Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aos destaques desta quarta-feira, 5 de agosto de 2020. Uma tentativa de homicídio aconteceu na noite de ontem lá no Jardim Morro Branco e um ajudante de motorista de 40 anos é o suspeito de ter cometido esse crime. O outro homem seria também um ajudante de motorista de 49 anos que levou ali facadas no peito e precisou ser socorrido pelo SAMU até o hospital medical. Esse homem teria ficado ali gravemente ferido depois de uma briga que esses dois tiveram em frente a um bar. Com a chegada da GCM, o local foi isolado e os trabalhos de investigação já teriam começado ali no mesmo momento. A GCM ouviu populares dizerem que esse homem teria corrido pra casa dele, né, o suspeito teria corrido pra casa dele que seria ali perto e foi então até o local, mas esse homem já não foi encontrado, está foragido. Agora ele segue como investigado, a polícia civil pode usar inclusive imagens de câmeras que tinham ali na região pra entender como aconteceu esse caso, pra entender quem é de fato o acusado dessa tentativa de homicídio cometida por um homem contra outro a facadas lá no Jardim Morro Branco. E também foi no Jardim Morro Branco que a GCM flagrou também na noite de ontem um homem de 49 anos pilotando uma moto, só que ele estava embriagado. Esse homem não tem CNH, o documento da moto estava vencido e ele então quando viu ali os GCMs titubeou ali, ficou um pouco nervoso e os GCMs acabaram o abordando. Ao fazerem a abordagem, conferiram toda essa situação, perceberam que esse homem tinha sinais claros de embriaguez e então ele foi levado pro plantão policial. No plantão policial esse indivíduo concordou em fornecer uma amostra de sangue e então vai passar agora por um exame toxicológico que vai provar se ele tinha ali consumido bebidas alcoólicas mesmo antes de pilotar essa moto. Nesse caso ele acabou sendo liberado da delegacia por conta de ter concordado ali em fornecer essa prova e esperar pelo exame toxicológico em liberdade. Estes são alguns dos destaques, se você quiser conferir mais notícias é só entrar no rapidonuar.com.br que nossa equipe trabalha ao longo de todo dia pra trazer notícias fresquinhas pra você. No nosso canal do YouTube tem mais vídeos, é só você se inscrever e clicar naquele sininho que você recebe uma notificação sempre que nós trouxermos algo novo por aqui. Eu volto amanhã com mais destaques do plantão policial. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho